Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Um prazer estar aqui com você, nos acompanhando. Cada dia cresce a nossa audiência. Compartilhe aí que esses conhecimentos realmente são conhecimentos científicos que têm um potencial muito grande de transformar a sua vida. A pergunta de hoje é a do Fábio Andrade e ele diz o seguinte, quando falamos em prosperidade, no caso de tomar uma atitude de coragem, em me inscrever em seu curso, por exemplo, até onde vai a fé de que o universo vai conspirar ao meu favor e conseguirei pagar as parcelas? E onde começa a irresponsabilidade de assumir uma dívida na qual, no momento, eu não tenho como marcar? Essa é a dúvida de até quando eu posso ousar? Excelente a sua pergunta, Fábio. É o seguinte, a grande questão é a dúvida. A grande questão é a dúvida. Você vê que quando os grandes mestres, como Jesus, como Buda, Sai Baba, quando eles falam de fé, é algo que está acima da dúvida. Então, você não pode querer realizar algo se você está em dúvida. Porque o que é a dúvida? A dúvida é o seu subconsciente, é a culpa, é a preocupação, é a ansiedade, é a insegurança. Então, você não vai poder participar do meu curso se você está com dúvida. Eu já tive experiências de pessoas que queriam participar do meu curso e que estavam sem dinheiro. Teve um caso de uma pessoa de Minas Gerais que foi uma coisa muito interessante. Porque ela disse, professor, eu não tinha dinheiro nem para pagar minhas contas, eu estava com as contas atrasadas. Mas quando eu vi você falando sobre esse conteúdo, eu me identifiquei tanto e percebi que ali tinha uma porta, tinha um portal para evoluir, para sair do estado de estagnação que eu estava. E as coisas começaram a acontecer e, de repente, eu paguei seu curso à vista, paguei minhas contas e, assim, os milagres já começaram a acontecer. Então, há uma diferença muito grande, Fábio, de quando você se determina a fazer algo e você confia plenamente. Mas não é assim, simplesmente se determinar e deitar numa rede. Não, faça a sua parte. Foque-se naquilo. É o seu pensamento alinhado com o seu sentimento. Você não pode deixar dúvida, porque a dúvida é o subconsciente, é o seu ego. São os padrões de medo do passado, exatamente trazendo isso. Será que isso não é responsabilidade? Será que isso não é não sei o que? Será que isso não é aquilo? No momento que você entrar nesse jogo interno, você perdeu a batalha. E aí, sim, vai ser uma irresponsabilidade você agir dessa forma. Então, não recomendo que você tome uma decisão de fazer o meu curso achando que vai ser uma irresponsabilidade, porque no momento você não tem dinheiro para fazer e não sei o que, você vai gerar dízimo. Mas se você disser, não, eu vou fazer esse curso e as coisas vão acontecer, eu vou criar as condições internas para mobilizar a energia para a minha vida se transformar e eu estou confiante que isso vai acontecer. Se você internaliza isso, sem sombra de dúvida, se essa é a sua vibração predominante, os conhecimentos científicos estão dizendo que é assim que se manifesta a realidade. Foi isso que Jesus quer dizer quando ele disse, olha, se você tem fé e olha para aquela montanha, e desmova-se de um lugar para outro e ela se move. Você anda sobre as águas. Então, os grandes mestres faziam esses milagres e o mais bacana é que ele dizia, olha, o que eu estou fazendo você pode fazer até mais do que eu. Só que a gente foi ensinado de uma forma muito desempoderada em relação à religião a ficar pedindo favores para que alguém resolva nossos problemas. Mas não foi exatamente isso que os mestres quiseram dizer. E o que a gente está trazendo com o conhecimento científico de hoje, integrando exatamente a física quântica, a neurociência, o nosso cérebro, como você pode mudar a sua genética a partir de um novo comando intencional, a partir de processos criativos, a partir de novos conhecimentos que você adquire, a partir de novos investimentos que você faz, a partir de se abrir para novas realidades, você pode criar uma nova configuração cerebral, a partir daí você cria também uma nova, um estado de ser onde a sua vibração eletromagnética também se diferencia e você entra, ou seja, a informação que já está no mundo, não material, que está disponível enquanto frequência, enquanto energia não manifestada, você se transforma no veículo. Mas você só pode ser o veículo daquilo que você realmente confiar intensamente, naquilo que você não tiver dúvidas interiores, ou seja, naquele momento que você não pede, você agradece, você já agradece porque aquilo já se manifestou. Então aí você já não tem mais dúvida, você vai apenas no estado de gratidão ficar esperando como é que você vai ser surpreendido pela manifestação daquilo que você se transformou. Então, repetindo, é uma irresponsabilidade você tomar uma decisão se você não se convence interiormente. Então não faça. Porque no momento do medo, no momento da insegurança, é isso que você vai manifestar. Para que você manifeste uma nova realidade, você tem que se convencer dela, você tem que se transformar nela, ou seja, aquilo não é uma preocupação para você, aquilo é uma certeza para você. Então no momento que você se transformar nessa certeza, no momento que você se convencer dessa certeza e vibrar inteiramente nessa frequência, você vai ver que as coisas vão acontecer. É assim que acontece, é assim que nós manifestamos a realidade, é assim que eu tenho propagado o meu trabalho. E não fui eu que inventei a roda, eu estou conectado com o que há de mais antigo e mais das sabedorias ancestrais, de todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, já falavam isso há milhares de anos, e a ciência hoje está respaldando tudo isso. E é isso que eu estou passando aí para você. Se você quer ir em frente nessa possibilidade, experimente, transforme-se interiormente, você certamente vai ver o mundo se transformar através desse seu novo estado vibracional, através dessa sua nova percepção. Tá bom? Então fica a dica aí. Se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal, acompanha também as nossas sacadas quânticas diárias. Agora, todo dia, eu estou dando uma dica especial aí, mais ou menos 5 minutos, para que você possa levar esses conhecimentos e põe em prática na sua vida, se transformar num cientista de você mesmo, de você mesmo, para que você possa usufruir do seu imenso, do potencial infinito que todos nós temos. Tá bom? Então um grande abraço. deixa aí o seu comentário e deixa também, se você tiver alguma dúvida, sua pergunta, quem sabe na próxima TV Saúde Quanto eu possa estar aqui respondendo para você. Um grande abraço e até a próxima edição. e até a próxima edição. e até a próxima edição.